Não era amor, não era, não era amor Cilada, 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 cilada Não era, não era amor Cilada, 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 cilada Cilada E aí, super legal, e daí como saber se era cilada ou se era amor, né? Claro que a gente sempre entra para qualquer coisa, numa parceria afetiva ou numa comercial também, sempre achando que vai dar um encaixe super gostoso. E como é que faz para saber se de verdade é esse lado ou se é amor, ou se tem um alto grau de afinidade ou empatia com a pessoa? Então, triângulo da vida. Já ouvi falar de triângulo da vida? Tem um monte de outros vídeos que eu já gravei anteriormente. Vai ali e busca. Descobre qual é o teu triângulo da vida e dá uma olhadinha no triângulo da vida da pessoa, porque todo mundo tem essa base de sustentação que se chama o triângulo da vida, para ver se os teus números, a tua energia combina com essa pessoa com quem você está se relacionando, independente do tipo de relação que é. Veja lá se a vibração da tua essência, do teu espírito é a mesma ou combina com a dessa pessoa. Se o propósito, tanto de você, a direção para onde você está indo e aquela pessoa estão indo para o mesmo lugar, quando isso acontece, sempre falam de relacionamentos mais longos, mais demorados, né? Coisa de bastante anos, assim. Então, dá uma olhadinha, né? Investe naquilo que, de alguma forma, tem um alto grau de afinidade, de cumplicidade com você. Aquilo que você tem dentro. Se você percebe que a outra pessoa, essa mesma energia tem dentro dela também, vai dar uma coisa, um match, vai dar uma coisa legal, vai ter trocas, independente do tipo de relação, não só afetiva, mas também afetiva. Valeu?